No último domingo, dia 7, uma moto Honda Biz de cor vermelha foi roubada no povoado Gameleiro, aqui em Lagarto. Após o roubo, que aconteceu nas primeiras horas do domingo, uma câmara de segurança da região registrou os criminosos. Além do roubo, na tarde do domingo, uma colisão foi registrada na nova entrada da cidade. Lá, duas motocicletas colidiram e um homem acabou sendo atropelado. O serviço de atendimento móvel de Segipe, o SAMU, foi acionado e as vítimas foram encaminhadas ao hospital. A CIDADE NO BRASIL